Essa cavalgada é uma vez tradicionalista na nossa cidade, faz parte, tá, no cronograma da nossa festa da cidade, vem pra fazer alusão à importância e à pujança do agronegócio na nossa cidade. Mais 70% da nossa economia da arrecadação vem do meio rural, enquanto produtora rural eu sei da importância que a gente valorizava o nosso produtor, e a Fé na Café vem também trazendo a importância e a luz pra gestão do café, né, nós enquanto maiores produtores e exportadores de café do Brasil, e o Brasil tem um protagonismo no mundo, então a gente fala que patrocinou a relevância mundial, e por isso a gente tem que fazer essa festa pra comemorar, pra também democratizar o acesso ao entretenimento e ao lazer pro nosso povo. O presidente Tadeu esteve aqui nos prestigiando, juntamente com outros deputados, com Adriana Marenga, deputado Gustavo Santana, que tem história na cidade também, filho do Zé Santana, deputado Béxio 50, enfim, grande parceiro do nosso legislativo e desse que estão lutando diuturnamente pra assegurar os nossos direitos dentro da Assembleia. Obrigado.